Linda, linda O sentimento da palavra amor Amor Te olhando sério vi você sozinho E em silêncio a gente combinou Que era certo ter você pra mim Daqui na frente que a gente fechou Se está fechado eu não vou abrir Qual o segredo desse nosso amor? Amor Nosso amor Meu coração encontrou a paixão verdadeira Sem pretensão vou falar de paixão verdadeira Minhas palavras não podem dizer O que que há entre eu e você Nem se eu parar meu amor pra escrever não consigo A dimensão desse amor não se dá por escrito Meu coração encontrou a paixão verdadeira Sem pretensão vou falar de paixão verdadeira Minhas palavras não podem dizer o que que há entre eu e você Nem se eu parar meu amor pra escrever não consigo A dimensão desse amor A dimensão desse amor não se dá por escrito Linda Quando te vi pela primeira vez Quando te vi pela primeira vez E em silêncio a gente combinou E em silêncio a gente combinou Que era certo ter você pra mim Daí pra ver se está fechado Se está fechado eu não vou abrir Qual o segredo desse nosso amor? Amor Amor Nosso amor Meu coração encontrou a paixão verdadeira Sem pretensão vou falar de paixão verdadeira Minhas palavras não podem dizer O que que há entre eu e você Nem se eu parar meu amor pra escrever não consigo A dimensão desse amor não se dá por escrito A dimensão desse amor não se dá por escrito Meu coração encontrou a paixão verdadeira Sem pretensão vou falar de paixão verdadeira Minhas palavras não podem dizer O que que há entre eu e você Nem se eu parar meu amor pra escrever não consigo A dimensão desse amor não se dá por escrito De nada, de nada Galera, é o seguinte Eu vou ali trocar roupa rapidinho Mas peraí, peraí Eu falei com a rapaziada Que eu ia ensaiar o número com vocês Enquanto eu paro Agora pelo amor de Deus Vocês não vão fazer eu passar a vergonha Eu vou sair daqui Vou cantar uma música Vou deixar vocês cantando Vai ser gravado E a gente vai ver depois Quem é que não tava cantando Vamos lá e maestro Vai lá Eu vou com a rapaziada Eu vou�리